Olá a todos, pessoal, o assunto desta terceira semana é sobre código de autenticação de mensagens em funções hash. Então nós vamos falar sobre esses códigos e as funções hash nessa primeira videoaula para dar sequência no assunto, no vídeo dessa mesma semana, do próximo vídeo. Então o que nós vamos discutir aqui é o que vem a ser a autenticação de mensagens, os requisitos da segurança de mensagens, funções de autenticação de mensagens, por que é importante utilizar a autenticação de mensagem e o que nós chamamos de MAC, Message Authentication Code, ou código de autenticação de mensagem e como que ele é acoplado à mensagem para garantir o que nós chamamos de integridade da mensagem. Então, já falando em integridade, o objetivo da autenticação da mensagem é verificar a integridade da mensagem. Então, esse é o objetivo. Como que esse mecanismo ajuda a verificar a integridade, não garantir, mas verificar o quão íntegra é a integridade da mensagem. Então, ela garante que os dados recebidos sejam exatamente como são enviados, ou seja, que eles não contenham nenhuma modificação, nenhuma inserção, nenhuma reprodução ou exclusão. E que a suposta identidade do remetente seja válida. Então, como garantir que a Alice enviou um arquivo de 10 MB para o Bob e não chegou a um arquivo de 8 MB para o Bob? Então, a integridade do dado deve ter sofrido alguma alteração. Ele não está íntegro nesse sentido. E como é que a gente verifica que a integridade não foi violada? Como é que nós garantimos, por meio da autenticação dessa mensagem, que ela não foi violada? Ou que o arquivo tem um tamanho menor? Ou que ele tem o mesmo tamanho, ou quase o mesmo tamanho? E é muito difícil descobrir em bytes, por exemplo, essa modificação. Então, o código de autenticação de mensagem, depois em conjunto com funções hash, vai nos auxiliar a verificar a integridade. Bom, os requisitos da segurança de mensagem envolvem a divulgação. Então, ela tem que ser amplamente divulgada. Envolve também que o tráfego seja analisado, para a gente verificar a questão da integridade da mensagem. Envolve a modificação de conteúdo. Envolve a modificação de sequência. Também modificação de tempo. Bem como o repúdio da fonte, e essa palavra repúdio está associada à garantia de que o emissor foi o autor daquela mensagem. Ele não pode dizer que não foi ele que fez aquela mensagem. Então, inclusive, um pilar importante, além dos três que nós aprendemos, é a irretratabilidade, ou não repúdio, que nós vamos tratar em seguida. E também é repúdio do destino. Bom, nós utilizamos a autenticação para quê, propriamente dito? Para proteger a integridade da mensagem. Então, reforçando, a autenticação era usada para a proteção da integridade da mensagem. Para validar a identidade do originador, de quem, de fato, gerou aquela mensagem, com aquele dado, com aquele tamanho, com aquela data, com aquele conteúdo. E não repúdio da origem, que envolve a resolução de disputas. Como você garante que, de fato, aquela mensagem teve um originador, e o originador válido daquela mensagem é Alice e não a Trude. Então, lembrando dos nossos personagens, Alice, Bob e Trude. Então, a Trude pode se passar pela Alice. Bom, nós temos um exemplo aqui, em que a Alice deseja enviar uma mensagem M para o nosso amigo Bob. Essa mensagem M aqui, identificada como azul. E a mensagem, modificada pela Trude. Então, a Trude, aqui no meio, bisbilhoteira, tentando fazer alguma modificação. E, de fato, se não houver nenhum mecanismo de autenticação, e esse canal for inseguro, é muito simples, ela vai conseguir modificar a mensagem, e se passar pela Alice enviando uma mensagem para o Bob. Então, essa que é a ideia. No caso aqui, o que precisa ser feito? Nós utilizarmos algum mecanismo de criptografia com uma chave. Então, a Alice vai fazer o envio da mensagem com uma chave. E aplicar essa chave à mensagem. De modo que é difícil, ou se torna muito difícil, a Trude, impostora aqui, modificar a mensagem, uma vez que ela não conhece a chave, que foi utilizada para a geração da mensagem cifrada. Então, ela pode interceptar, mas ela não vai conseguir descobrir o código de autenticação da mensagem para garantir que aquela mensagem não consegue ser modificada. Então, o Bob, uma vez que, quando aplicar aquela mensagem, aplicar aquela chave que tanto ele quanto a Alice tem, aqui a gente está falando no contexto de chave simétrica, no caso aqui, ele vai identificar que houve algum problema e que vai garantir que não foi a Alice que enviou aquela mensagem e foi um terceiro no meio do caminho. E aí, além da Alice, a gente pode ter outros personagens tentando fazer a mesma coisa, no caso aqui é a Maria. Então, só a Alice e o Bob conhecem essa chave. Um deles vai enviar a mensagem, usando essa chave. Se Bob não envia a M, então a Alice deve enviar. Então, se tem mais de um conhecendo a chave, só eles que podem garantir que a mensagem é íntegra. E, por outro lado, se a nossa bisblioteira aqui conhecer essa chave, ela vai conseguir potencialmente fazer a modificação da mensagem e que vai comprometer a integridade. Então, em ambos os casos, tanto a Alice, no caso do nosso personagem, o João, o Jonas, enfim, qualquer outro usuário que tenha essa chave, legitimamente, pode, no nosso ecossistema aqui, se garantir como um emissor verdadeiro dela, o que garante a integridade. Bom, para forjar a mensagem original, a nossa bisblioteira Trude tem que forjar a M' e computar esse hash aqui. Sem a chave compartilhada, praticamente, ela não consegue fazer isso. Então, uma vez que a gente utiliza, antes do envio, um código de autenticação de mensagem, a mensagem original, para ser enviado no canal de comunicação, via rede, por exemplo, de modo que o Bob consiga na recepção reaplicar essa função na mensagem que chegou para garantir que realmente ela foi enviada e a integridade dela está relacionada com o originador da mensagem. Então, nós não podemos enviar o hash com a mensagem para servir de autenticação de mensagem, porque ela pode alterar a mensagem e calcular o hash. Quer dizer, a questão do hash, que muitos hashs são fáceis de quebrar. Quer dizer, ela pode fazer isso, embora não seja simples quebrar esse hash, em alguns casos, mas se você consegue obter a função de hash utilizada, você quebra. Mas há casos que a função de hash é mais complicada e isso não é possível de ser feito. Então, de alguma forma, só aplicar o hash não é o suficiente. Então, o uso da hash é importante para o resumo da mensagem. Até agora a gente não falou do hash, mas a ideia do hash é você criar um resumo da mensagem que lhe dê algumas características relacionadas a ela e faz isso na origem, e faz isso no destino e faz a comparação entre o hash enviado e o hash que foi aplicado no destinatário. Na comparação, se houver diferença, significa que houve violação da integridade da mensagem. O simples fato de aplicar isso não garante uma segurança adequada. E por isso que nós introduzimos a ideia do código de autenticação de mensagem em combinação com as funções de hash. Então, uma função de hash nada mais é que é uma família em que é uma tupla, que a gente chama aqui de, nesse caso, x, y, k e h, onde x é um conjunto de mensagens possíveis, y é um conjunto possível de resumo de mensagem, então, é um resumo aplicado, obtido, aplicado na mensagem inicial. k é o espaço-chave, o espaço-conjunto de chaves possíveis, e a gente tem que, para cada chave pertencente àquele conjunto, existe uma função de hash que pertence às funções existentes. Bom, quais são as limitações de só utilizar a função de hash para lidar com a integridade? Bom, existe um canal confiável, exigir um canal confiável para transmitir o hash e uma mensagem. Então, de um modo geral, o canal de comunicação utilizado não é confiável, então, para garantir, diante de um canal não confiável de dados, que a integridade não seja violada, não basta eu só usar uma função hash. O fato de eu usar a função hash para garantir a integridade unicamente vai me trazer problemas, mesmo porque se a função for descoberta, eu consigo aplicar essa função e obter a informação e forjar a mensagem que está sendo enviada. Então, o fato de, se houver um canal confiável, tudo bem, mas como em quase 100% dos casos os canais não são confiáveis, nós precisamos de um mecanismo um pouco diferente. Então, o fato é que, como eu já comentei, qualquer um pode calcular o valor do hash, porque muitas das funções de hash utilizadas são públicas. Nem todas, mas muitas são públicas. Então, como que a gente resolve isso? A gente utilizar mais de uma função de hash e utilizar uma chave em conjunto. Bom, a autenticação, ela utiliza a criptografia convencional, chave pública ou de chave privada, no caso aqui. Então, só o remetente, o destinatário, deve compartilhar a mesma chave. Então, considerando um canal, é possível eles compartilharem a mesma chave e aqui no nosso escopo, considerando que esse canal é seguro, só eles conhecem da chave e só eles vão conseguir encriptar e decryptar a mensagem. Então, na autenticação de mensagens sem a criptografia, é gerada uma etiqueta, um resumo, e anexada cada mensagem, que é o caso da comunicação com a internet. Então, num ambiente, digamos, confiável, basta só trocar chaves. Num ambiente não confiável, essa troca de chaves pode ser complicada do ponto de vista de segurança, que uma vez descobertas essas chaves, você consegue facilmente descobrir o texto cifrado. Mas, por si só, como a gente utiliza um ambiente não criptografado, nós precisamos gerar um resumo dessa mensagem e, ao mesmo tempo, lidar com esse resumo também. Bom, a ideia, então, é usar um código de autenticação de mensagem para calcular em função da mensagem da chave. Então, você gera um código de autenticação em função da mensagem original e da chave utilizada para a criptografia. Então, nós temos aí um MEC que é dado em função da chave e da mensagem. Ele é um algoritmo que requer o uso de uma chave secreta, então, a gente está tratando aqui de fotografia simétrica. Ele recebe uma mensagem de comprimento variável e uma chave secreta, então, essa mensagem de comprimento variável como entrada e vai produzir um código de autenticação. Então, eu pego a mensagem, que pode variar em comprimento, com uma chave secreta e gera um código de autenticação. Um destinatário de posse da chave secreta pode gerar um código de autenticação também para verificar a integridade da mensagem. Então, eu faço a comparação desses códigos. Então, o MEC é um código que vai ter um comprimento fixo gerado a partir da chave da mensagem, como a gente comentou. O código gerado, ele não é reversível, então, eu não consigo reverter. Isso é uma grande vantagem. O fato de você usar o MEC é não conseguir reverter o código gerado, embora você possa comparar. O MEC é anexado à mensagem, com uma assinatura. E no lado do receptor, eu faço o recálculo disso. Então, eu calculo novamente o MEC, que é comparado com o MEC original. Então, se eles forem idênticos, significa que há uma garantia de que ela foi inalterada desde a origem até chegar no destino. Então, ela veio da mesma forma que ela foi gerada lá no remetente. Então, ao contrário da função hash, que pode haver mais de um simples texto que pode gerar o mesmo MEC. Então, a combinação da chave com o código de autenticação de mensagem vai garantir a integridade da mensagem. Então, mais algumas informações em relação ao MEC. Ela é uma soma de verificação criptográfica, condensa uma mensagem de comprimento variável, usando uma chave secreta, por um autenticador de tamanho fixo. É uma função de vários para um. E muitas mensagens podem ter o mesmo código, mas o fato de ela ser o mesmo código significa que a mensagem vai ser violada, porque esse código vai ter que ser recalculado no destinatário. Porém, encontrar esse código é o que é o complicado, uma vez que ele não é reversível. Então, aqui a gente tem um exemplo com o código de autenticação de mensagem, que é aplicado a uma mensagem, usando uma chave para produzir a saída. E no destinatário, o que nós temos é o recálculo desse código que está associado à mensagem e à comparação entre eles. Então, a comparação, se lá resultar, a comparação do MAC gerado com o MAC recebido, se for igual, significa que a mensagem foi inalterada. Bom, tanto o código de autenticação de mensagem quanto a criptografia, elas podem prover autenticação. Então, tanto o MAC quanto a criptografia por si só, de forma única, pode prover autenticação. Então, por que que muitas... Se tanto o código de autenticação de mensagem quanto a criptografia pode prover autenticação, por que que muitas vezes só a gente utiliza a autenticação? Então, por que que a gente não utiliza a criptografia por si só? Porque muitas vezes eu preciso persistir a autenticação por muito tempo para fazer manipulação de dados. Então, por exemplo, manipular o arquivo depois de autenticar no sistema. Então, em muitos sistemas de armazenamento de dados na nuvem, nós praticamente fazemos a edição desse arquivo online. E autentico uma vez. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de uma aplicação comercial aqui, o Dropbox, ou o OnDrive da Microsoft. Você autentica uma vez e fica trabalhando em cima daqueles dados. Então, é muito difícil, mas o responsável pela explicação pode exigir uma autenticação sua para saber se você está ali, ou por conta de expirar a sessão web daqui, sei lá, 4 ou 5 horas. Mas o fato de você estar conectado e ter sido autenticado uma vez garante que você fica persistindo nos dados. O que significa isso? Fazendo alguma operação de remoção, de edição do dado, salvando o dado. Então, imagina a gente ter que fazer autenticação, por exemplo, no Dropbox, toda vez que a gente modifica um arquivo ou salva um arquivo online, ou tem que fazer isso atrelado a um cliente instalado no Windows ou no Linux. Então, essa é a razão pela qual nós temos que usar a autenticação de mensagem. E nesse caso aí, a garantia da integridade é muito importante, porque nesse intervalo de modificação de um dado e de envio das atualizações dele para a nuvem, por exemplo, no Dropbox ou no OnDrive, ele pode sofrer algum ataque de interceptação e a integridade dele ser violada. Então, veja a importância do uso de MAC nesse caso. Bom, a gente usa o MAC baseado em uma função hash, porque elas são rápidas de calcular, são amplamente divulgadas, a gente precisa de um hash incluindo uma chave junto com a mensagem, e originalmente o hash não tem chave, e isso levou ao desenvolvimento do que a gente chama de HMAC, que é um tipo de código de autenticação de mensagem. Então, o HMAC é um código baseado em hash, bastante utilizado atualmente, desenvolvido por esse pessoal aqui, o Mir Bellari, o Renkanetti, o Hugo Krause, em 1996, e é especificado como um padrão da RFC, que é o Request for Commenting, de RFC 2.104, e utiliza uma chave criptográfica combinada com uma chave secreta também. Qualquer função hash pode ser utilizada, desde as mais simples, com as mais complexas, MD5, SH1, HMAC MD5, e por aí vai. Muitas delas utilizadas em protocolos como IPsec e TLS, em comunicação na web. Então, o HMAC vai usar duas passagens de computação de hash, a chave secreta é usada primeiro, para derivar duas chaves, uma interna e externa, então ele vai fazer essa combinação. A primeira passagem do algoritmo produz um hash interno, derivado da mensagem, da chave interna. Depois o algoritmo vai fornecer, a segunda passagem produz um código final, HMAC, que é resultado do primeiro hash, interno e da chave externa, e aí, nesse caso, ele vai produzir o uso dele em uma unidade um pouco melhor contra alguns ataques, como distensão de comprimento. Então, aqui a gente tem a ideia do HMAC, e vocês podem observar isso também no livro texto. As fases dele, a primeira e a segunda fase desse algoritmo de autenticação de mensagem, amplamente utilizado hoje. Bom, a conclusão é a seguinte, a gente usa hash para garantir a integridade dos dados, a gente utiliza um MEC para garantir a integridade e a autenticação, utilizamos um, o hash recebe uma única entrada, então, uma mensagem e produz um resumo da mensagem. O MEC recebe duas entradas, uma mensagem, uma chave secreta para produzir um MEC, quer dizer, esse algoritmo vai fazer isso, e um HMAC, ele é simplesmente um tipo específico de MEC, que usa o algoritmo hash internamente para gerar um código de autenticação de mensagem. Bom, essas são as referências utilizadas, recomendo que vocês a leiam, e a gente se vê na próxima aula. MEC, MEC,